Produção de motocicletas fica estagnada no mês de abril, queda de quase 99%. Assusta e muito o setor, olha só. A indústria brasileira de motocicletas registrou em abril cerca de 1.480 unidades produzidas de acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo. Este volume representa queda de quase 100% na comparação com o registrado no mesmo mês de 2019 e de quando também comparado a março do presente ano. No acumulado do primeiro quadrimestre, foram fabricadas quase 300 mil motocicletas, redução de cerca de 19% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Abraciclo, a produção do segmento ficou praticamente estagnada em abril, já que 70% das fábricas de motocicletas paralisaram suas atividades produtivas como medida de prevenção. No início de maio, metade do total de fábricas de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus já haviam voltado a funcionar com a adoção de medidas preventivas para a segurança dos colaboradores. A Abraciclo alerta que devido ao cenário atual, as projeções para 2020 do segmento de motocicletas serão revistas. A entidade também chama a atenção para a situação das fabricantes do segmento, bem como de seus parceiros do varejo, que sentiram fortemente a súbita paralisação das atividades. Estão sendo apresentados para os governos federal, estadual e municipal pleitos referentes às necessidades operacionais e econômicas mais urgentes das fabricantes de motocicletas e também das parceiras que atuam no varejo. Em abril, as fábricas repassaram para as concessionárias cerca de 5.200 motocicletas, representando uma redução de quase 95% no comparativo com abril do ano passado e também relativo a março deste ano. Nesse período, a categoria mais comercializada no atacado foi a Street, com cerca de 2.400 unidades, representando uma queda de cerca de 94% em relação ao mesmo mês de 2019 e também na comparação com março do presente ano. Tchau! 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 Tchau!